O senador Álvaro Dias, lhe frustrou o fato de a presidente Dilma Rousseff não ter respondido a sua questão sobre o impeachment do ex-presidente Fernando Collor? Ela não veio para responder, veio para esconder. Então, não só essa questão do presidente Collor, que eu insisti dizendo que era muito importante a resposta dela, ela não se fez errogada, simplesmente não respondeu. Apenas aproveitou espaço para fazer a peroração do seu governo, tentando transformar o fracasso em êxito. Mas isso é impossível, nem mesmo os mais notáveis oradores conseguiriam transformar um governo fracassado num governo aplaudido pela população. O senhor fez questão de chamar de ficção a tese do golpe. Por que, senador? Porque é realmente uma ficção. Eu disse que no discurso dela a realidade cedeu espaço à ficção em vários momentos. Um deles, o do golpe. Porque o que houve foi uma afronta à Constituição e um atentado contra o poder legislativo, no que diz respeito ao crime de responsabilidade inserido ali nas pedaladas e nos decretos. Na verdade, o processo de impeachment é decorrência do golpe contra a Constituição do país e contra o Congresso Nacional. Senador, o senhor acha que a fala da presidente Dilma, hoje aqui no Senado, será capaz de reverter esse quadro de impeachment, que é o que se desenha na prática? Não, não há hipótese. Não creio que ela tenha a capacidade de alterar convicções com o discurso que fez e com as respostas que ofereceu. Aliás, as não-respostas, porque, na verdade, ela não respondeu. Os argumentos utilizados são surrados, foram contestados cansativamente. Então, não vejo como possa se alterar o resultado desse processo de impeachment.